Olá, o amigo aqui do canal, oficial Renan Campos, ele fez a seguinte pergunta Como deixar um vídeo ou imagem em diagonal no OBS Studio? Vamos lá! Exatamente é isso aqui que ele quer, deixar o vídeo em diagonal Você já deve ter visto alguns vídeos assim no YouTube Como que eu faço então para poder adicionar dessa forma o vídeo? Eu vou criar aqui uma nova cena Para poder não atrapalhar as que eu já tenho aqui Vou colocar essa cena aqui, cena 2 E vou adicionar uma fonte aqui Eu quero pegar um vídeo, você pode também dimensionar a captura de tela, não tem problema Eu vou pegar aqui uma fonte de mídia Eu vou aqui, ok Vou procurar aqui uma fonte de mídia, localizar Vai ser esse vídeo aqui Eu vou marcar essa opção para ele se repetir, ok Muito bem, veja que o vídeo aqui ficou muito grande Vou clicar com o botão direito Vou agora em transformar Vamos em ajustar a tela Veja que quando você clica aqui dentro do vídeo Tem esses pontos em vermelho para que você possa dimensionar Redimensionar aqui o vídeo Só que ele não fica em diagonal Então eu vou reduzir ele um pouquinho aqui de tamanho Vou colocar ele aqui no meio Vou posicionar ele aqui no meio arrastando E agora eu vou clicar com o botão direito aqui dentro dele Vamos agora em transformar Aqui você pode girar ele a 90 graus Veja aqui, ó Então vou clicar com o botão direito Vamos em transformar Editar transformação Aqui em editar transformação Eu vou ter a opção aqui de rotação É aqui que eu vou alterar Quando você vai mexendo aqui Aumentando a rotação Veja o que acontece, ó Ele vai ficando em diagonal Você pode clicar aqui dentro E digitar um valor Eu quero aqui o valor 18 Veja só Tá bom dessa forma Simplesmente eu vou fechar essa janela aqui de transformação E agora eu vou arrastar e posicionar da melhor forma aqui Pronto O vídeo já ficou em diagonal Você pode colocar uma outra imagem de fundo aqui se você quiser Eu vou colocar aqui uma imagem de fundo para que você possa ver Eu vou aqui adicionar Vamos aqui em imagem Eu vou OK Adicionar Vamos arquivo de imagem Eu vou localizar Vou procurar aqui uma imagem Vou pegar essa aqui Abrir OK Veja que a imagem ficou muito grande Eu vou clicar com o botão direito Vamos aqui em transformar Ajustar a tela Perfeito Veja que a imagem ficou por cima Eu simplesmente vou jogá-la aqui para baixo Pronto Já joguei ela aqui para baixo Ficou agora aqui a imagem de fundo E o vídeo em diagonal aqui por cima Então dá para você fazer muita coisa aqui no objetivo Espero ter ajudado Até o próximo vídeo